Meu nome é Welder Martins, sou funcionário da Burgos Camisaria. Eu trabalho na Burgos há mais ou menos seis meses. Faz seis meses que eu comecei a minha experiência lá no escritório. E graças a Deus, hoje estou pro Arriso. Bom, eu já conheci o Júnior, dono da Burgos Camisaria, há um tempinho atrás. É meu amigo, de muito tempo, de longa data. E ele estava precisando de alguém para ajudar ele aqui na empresa. Ele me contatou, contou a situação dele. E estamos aqui, graças a Deus, contribuindo para o crescimento dessa linda empresa. A empresa, antes, ela estava com dificuldade na logística. Foi um ponto que a gente precisou trabalhar bastante, ralar bastante, dar muito duro. E graças a Deus, hoje estamos implantando aí novos sistemas. Para estar dando conta da demanda e atender o cliente com a qualidade do atendimento que ele merece. Bom, minha primeira experiência foi um pouco difícil no começo. Pegar a logística das coisas, como funcionava tudo. Mas com o tempo, o Júnior sempre foi me explicando tudo direitinho. Foi um professor, ainda é. E deu tudo certinho, graças a Deus. Estamos indo e aprendendo cada dia mais. Pronto, primeiramente, eu nunca tinha tido um contato direto com o comércio. Isso aí foi um ponto que mudou bastante na minha vida. Eu fui aprendendo a negociar, fui aprendendo a conviver nesse meio. E eu acredito que isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir daí eu comecei a enxergar as coisas de outra forma. Principalmente essa parte do comércio, né? Da negociação. Eu acredito que isso seja lidar com pessoas. Eu sempre fui bastante tímido, sabe? Bastante retraído. Mas graças a Deus, tendo contato com as pessoas diariamente, eu fui aprendendo a me comunicar melhor, me expressar melhor. Eu acredito que isso foi um ponto, sim, que mudou bastante na minha vida. Ainda sou, ainda sou um pouquinho. É, sou um pouquinho tímido, mas graças a Deus a gente vai levando, né? Bom, primeiramente, a loja Burgos Camisaria. É uma empresa de um grande amigo. Amigo que eu tenho no coração, que é a Junior Burgos. E é uma empresa que me ajudou bastante no meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. E ainda está contribuindo para isso. Então, a Burgos Camisaria é uma empresa que eu tenho como singular no meu coração. Eu guardo como empresa especial. Não só uma empresa, mas uma família, todo mundo junto aqui. E você que ainda não conhece a Burgos Camisaria, eu quero te convidar para vir aqui conhecer de perto. Você que já tem um contato pelas redes sociais, vem aqui de pertinho conhecer a gente. Eu tenho certeza que você vai se agradar. Conhecer o pessoal, bater um papo, tomar um cafezinho. Você vai se agradar bastante. Venha-se embora conhecer a Burgos Camisaria bem de perto. Estamos aqui para atendê-lo e lhe dar o atendimento que você merece. E você que ainda não conhece a Burgos Camisaria, venha-se embora conhecer o nosso trabalho mais de perto, que estamos aqui dando duro diariamente para te dar o atendimento que você merece e a qualidade que você merece no seu produto. Então, venha-se embora conhecer a sua família. A principal dificuldade nesses seis meses que eu tive aqui na empresa, no começo, foi pegar o ritmo da coisa. A logística de embalar os pedidos dos clientes, levar nas discussões, tudo dentro do horário cronometrado. Eu acredito que pegar o ritmo da coisa foi a principal dificuldade. Mas com o nosso sistema que está sendo implantado, de logística, graças a Deus estamos superando isso. Isso agora é um ponto forte na nossa empresa. Vamos lá! Fala, galera! A gente está aqui no Moda Center Santa Cruz, Pernambuco, Brasil. E quero mostrar para vocês a evolução da Burgos. Quero mostrar na íntegra para você que a nossa empresa está crescendo, feito foguete por causa de Deus e por causa de vocês, clientes e parceiros, que acreditam aqui no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na luta. E vem para cima, meu cameraman, que eu quero te mostrar na íntegra. Aqui, olha que belezura. Short moletom. A combinação, a casadinha completa. Camisa por R$ 9,99 e R$ 11,99. Olha que sofisticação. E a novidade vai chegar agora. Olha que beleza. Short moletom. Short moletom. Dá um close aí. Um close na costura, no acabamento. Olha que belezura. Todo com cadastro, com ilhós, com uma plataforma bacana demais. Olha que beleza. Vai com tagueamento bacana. E desce aqui. Olha, olha, olha o Black Piano da qualidade.